Votação da LDO será nesta terça 27. Simpro convoca a categoria para a CLDF. A diretoria colegiada do SimproDF reforça o chamado para que a categoria compareça à Câmara Legislativa na tarde desta terça-feira 27 às 15 horas, com o objetivo de fazer pressão sobre os parlamentares para garantir recursos para a educação na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A assessoria da CLDF informa que está prevista sessão hoje, terça-feira 27, e amanhã, quarta-feira 28, com votação em primeiro turno da LDO, hoje e segundo turno amanhã. O governo não conseguiu finalizar a tempo os projetos de lei, de greve, inclusive o da incorporação da HPED e da GASE. A Secretaria de Educação encaminhou a minuta à Secretaria de Planejamento com cálculos inconclusos na última sexta-feira, o que implicou no atraso, na finalização e na apresentação dos projetos. Assim, os projetos de lei serão enviados à CLDF no início do próximo semestre, com um compromisso de não comprometer o calendário acordado no fim da greve. É importante que o governo mostre mais empenho para atender às necessidades da rede pública de ensino, muitas delas contempladas nos itens do acordo do fim da greve. Por isso, é também porque a LDO será apreciada em plenário nesta terça-feira, e dela dependem todos os projetos que virão, já que as diretrizes orçamentárias aprovadas é que estabelecerão os parâmetros orçamentários que garantirão acordos firmados e futuros com o GDF. É muito importante nos mantermos mobilizados. Compareça à CLDF e vamos pressionar.